Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar se vale a pena ou não ler a série Instrumentos Mortais. Se você já viu algum outro vídeo do canal, você já deve ter visto que essas edições aqui, esses livros, ficam nesse cantinho e eles formam esse desenho na lombada, que eu acho perfeito, eu adoro quando isso acontece, tipo o de Harry Potter, que tá aqui. Então essa daqui é a edição de colecionador, que ela é metalizada, eu vou mostrar depois cada livro. E ela está vendendo, então se você quiser, vou deixar aqui na descrição pra você também ter essa edição perfeita e maravilhosa. A gente pode considerar já talvez a série de Instrumentos Mortais um pouquinho antiga, porque o primeiro livro, que é o Cidade dos Ossos, foi lançado em 2007 e conta a história, o iniciozinho, sobre a Clary descobrindo que ela é uma caçadora de sombras. Então é todo esse iniciozinho de série, em que a mãe dela, na verdade, escondeu isso dela o tempo inteiro, da vida inteira dela, ela, se não me engano, tá completando 16 anos. E o que são caçadores de sombras? São os seres, né, meio humanos, meio anjos, digamos assim, e eles lutam contra os demônios, lutam contra seres das sombras, que são basicamente demônios, como a gente meio que conhece, né, na cultura pop mundial, em que são aqueles seres que vêm do submundo e querem dominar no mundo, e querem matar todo mundo, e os humanos e tudo mais. Então, os caçadores de sombras, ou os Shadowhunters, eles querem salvar o mundo, basicamente. Eles estão sempre salvando o mundo ali todos os dias. E a Clary descobre que ela é um desses Shadowhunters, e ela começa a, de fato, entrar nesse universo. A gente vai descobrindo várias coisas sobre esses vilões e o que vai acontecendo, e a gente descobre que a Clary tem alguns poderes especiais, além dos que os Shadowhunters já têm, e ela vai ser uma peça crucial dentro desse universo. Esse primeiro livro é legal, é bom, mas não é o livro que me conquistou em o universo do Shadowhunters. Na verdade, os dois primeiros livros, que é o Cidade dos Ossos e o Cidade das Cinzas, eles são ok, eu gosto deles, eles são bons, eles apresentam tudo muito bem, mas não foram os meus favoritos, de fato. O terceiro livro foi o que me pegou, e que eu comecei, de fato, a entrar nesse universo, e gostar muito do universo do Shadowhunters. Esse daqui eu já fiz várias anotações na época que eu li, porque realmente eu gostei muito desse, e ele, digamos que, conclui uma primeira parte da série, porque a série é dividida em seis livros. Tem uma grande batalha que acontece nesse livro aqui, então, digamos que conclui uma primeira metade da série Instrumentos Mortais. E aqui é que as coisas começam, pra mim, a ficar muito legais, porque eu gosto muito do Simon, do Alec, do Magnus, da Isabel e da Maia. E a partir desse livro aqui, eles começam a aparecer muito mais do que os outros personagens, que no caso é o Jace, que não é muito bom, eu não gosto muito dele, a Clary, que eu também acho ela muito ok, eu não gosto muito dela, e a partir daí é que eles, de fato, vão aparecendo mais. Nesses três últimos livros daqui, que é Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial, digamos que, de fato, tem essa nova trilogia dentro da série. Porque aqui, um novo vilão, ele aparece, na verdade, ele ressurge, digamos assim, porque a gente já brevemente tinha uma menção, de uma ideia do que poderia vir a acontecer, e nesses três últimos livros aqui, de fato, isso acontece. Nesse caso aqui, digamos que o nível da batalha sobe um pouco, porque o novo vilão, ele tem muito mais poderes do que o anterior, ele tem ambições muito maiores e... várias reviravoltas dali dentro do mundo do submundo estão acontecendo, porque, esqueci os comentários no início, mas dentro do universo do Shadowhunters também existem fadas, vampiros, sereias, se eu não me engano, acho que sereias tem, mas não são mencionadas, né, sobre as mortais, mas nos outros livros sim, feiticeiros, vampiros, enfim, tem vários seres, de fato, mágicos, que a gente sempre ouve, eles estão presentes aqui dentro. E nessa segunda metade da trilogia, esses seres mágicos, né, esses seres do submundo, eles, algumas espécies, ficam contra os caçadores de sombras, eles começam a, de fato, questionar o porquê que eles têm que ser a autoridade maior do mundo das pessoas que têm poderes, né, basicamente. Então, essa partida aqui, além deles terem que se unir pra lutar contra esse novo vilão, eles também têm que tentar conciliar que tem alguns seres que estão querendo lutar contra eles também. Então, é toda uma grande confusão que vai acontecer aí dentro. Basicamente, essa é uma breve história, sem spoiler, do que são os instrumentos mortais, do que é a série. Um breve aviso aqui dentro do vídeo é que eu também vou fazer um Vale a Pena ou Não Ler, Peças Infernais, que é a trilogia que se passa dentro do universo de Shadowhunters, mas você também pode ler ali no meio. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vai ter o link aqui nos cards pra você ver, ou então aqui na descrição. Mas termina de ver esse vídeo primeiro. Como eu falei, eu gosto muito de alguns personagens e nem tanto de outros. E isso se deve porque, principalmente, eu não gosto muito desse drama que teve ali entre a Clary e o Jace, deles serem namorados, e não mais, e sim, não, sim, não, não pode, pode. Não gosto, eu acho... Não me desceu, na verdade. Porque eu acho que eles não têm química, eu não gostei muito deles. Mas, por outro lado, eu adoro o Magnus e o Alec juntos, porque eles são perfeitinhos. O Magnus é um feiticeiro e o Alec é um caçador de sombras. Eu também adoro a Maya, que é uma personagem super incrível, eu adoro ela, ela é super empoderada, ela é um abisomem. Tem a Izzy, que também é uma caçadora de sombras, irmã do Alec. E o Simon, que ele é um vampiro. E, enfim, sabe, muitas coisas vão acontecendo e esses personagens, eles, pra mim, são os principais da série. Porque são eles que fazem as coisas acontecerem, são eles que são os pontos importantes. E o Jace e a Clary, que são, em tese, os protagonistas, eles só estão lá pra botar os pingos nos Izzy e fazer as coisas que tem que fazer, mas quem move tudo não são eles. Por isso que eu gosto muito mais dos outros. De fato, é sim uma série de livros que é grande, né? Podemos ver aqui porque tem muitas páginas. A maioria dos livros, se eu não me engano, tem mais de 300 páginas. E acho que alguns chegam até 500. E isso se deve muito porque a Cassandra Clare, ela gosta muito de escrever. E muito de... Não vou dizer enrolar. Mas ela gosta muito de descrever tudo o que tá acontecendo. E isso, às vezes, vai deixando um pouco monótono e um pouco chatinho. No iniciozinho, até você realmente pegar o ritmo, demora um pouquinho porque ela meio que vai tentando relembrar o que aconteceu no livro anterior. Os livros da Cassandra Clare normalmente são divididos em partes. No caso, parte 1, parte 2, parte 3. E sempre que você termina a primeira parte é quando tudo vai começar a pegar fogo. Porque, de fato, é quando ela já terminou de situar o que vai acontecer e aí agora é que tudo vai, de fato, correr. E enfim. E o meio do livro normalmente promete muito pro final e o final sempre é muito bom. Pelo menos eu sempre gosto muito dos finais que ela define. No caso, o único final que eu não gostei, tanto assim, foi, de fato, o do último livro. que é o do Fogo Celestial. Ele deixa algumas pontas soltas pra próxima série que são os Artifícios das Trevas. Mas ele conclui, ele consegue concluir tudo daquele vilão que eu falei, o segundo vilão. Então ele conclui isso, mas eu achei o final muito corrido. Principalmente porque ficou três livros inteiros pra, de fato, a gente chegar nesse ponto e, de fato, concluir, né? Vencer o vilão. Na verdade, se ela tivesse dado mais atenção pra essa parte da conclusão e ter feito mais páginas sobre isso, eu acho que teria ficado perfeito. Foram um ou dois parágrafos e acabou. E depois ficou muito tempo tentando meio que os personagens se situarem do que tava acontecendo. Eu não gostei muito da conclusão do vilão em si, mas a conclusão dos personagens eu achei perfeita, eu achei maravilhosa. Todos eles tiveram fins dignos, digamos assim, pelo menos eles tiveram pontos nos is pontuados ali, bonitinho. Lógico, como eu falei, deixando ali uma brecha pra seguir na nova trilogia. Se você gosta da série Sabrina e do Lucifer, da Netflix, não a parte engraçada ou a parte dramática, mas sim a parte mitológica, digamos assim, nessa parte toda que envolve Bíblia, que envolve seres, anjos, demônios e tudo mais, é muito provável que você vá gostar muito de Instrumentos Mortais. Porque tem várias referências à Bíblia, tem várias referências a todos esses seres mitológicos que são mencionados nessas séries. Inclusive, eu tava terminando de ler a série de Instrumentos Mortais enquanto eu tava assistindo Sabrina e várias coisas acontecem de maneira muito parecida. No caso, os personagens que aparecem em Sabrina costumam aparecer também em Instrumentos Mortais e vice-versa. Então, é bem legal porque se você gosta de um, você é muito provável que não goste do outro. Então, basicamente, essa é a minha opinião sobre essa série de livros de Instrumentos Mortais que iniciou, de fato, o universo de Shadowhunters da Cassandra Clare. Como eu já comentei, se você quiser essas edições perfeitas e maravilhosas que eu amo de Instrumentos Mortais, é só você correr aqui no link da descrição que vai ter pra você comprar esse box maravilhoso. Um certo ponto que eu não comentei sobre esse box é que todo fim de livro tem coisas extras. Em alguns casos são graphic novels, em outros casos são cenas deletadas ou cenas de outros livros. Então, todos os seis livros desse box tem conteúdo extra que vale muito a pena porque é muito legal. E como eu falei lá no início, eu também vou fazer um vídeo falando se vale a pena ou não ler a série Peças Infernais que se passa ali no meio de Instrumentos Mortais. Então, se você quiser assistir esse, é só correr aqui nos cards, por aqui em cima, que vai ter um link lá pra você assistir. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!